Olá, seja bem-vindo ao canal Inglês em 5 Minutos, o meu nome é Ana, muito obrigada por estar aqui vendo esse vídeo. Bem, no vídeo de hoje eu tenho mais um exercício de compreensão oral que vai funcionar da seguinte maneira. Você vai escutar uma situação e ao mesmo tempo vai ter uma pergunta e três opções na sua tela, tá? E aí você tem que responder o que a pergunta está pedindo de acordo com a situação, com o áudio que você está ouvindo e você vai ter três opções para responder a pergunta, tá bom? Lembrando que é um vídeo, então você pode pausar, voltar quantas vezes você quiser. Quando o áudio acabar eu vou trazer para vocês a transcrição e tradução da situação e aí fazer um comentário em relação à resposta, ok? Então, boa sorte e até daqui a pouco. 2. Which picture is the girl describing? Who are these guys in the picture with you? They look like twins. That's because they are. They're my cousins, John and David. This picture was taken last time I saw them. So, how can you tell the difference? Is one taller than the other, or anything like that? Well, there's not really any obvious difference, except their voices, which are totally different. John's is deeper, but somehow, I don't know, I always know which one is which, maybe because I've known them all my life. Right, I see. Now listen again. Who are these guys in the picture with you? They look like twins. That's because they are. They're my cousins, John and David. This picture was taken last time I saw them. So, how can you tell the difference? Is one taller than the other, or anything like that? Well, there's not really any obvious difference, except their voices, which are totally different. John's is deeper, but somehow, I don't know, I always know which one is which, maybe because I've known them all my life. Right, I see. Hello, again. Well, then I have here a question that you had earlier, and the description of the situation. Look at this. Which picture is the girl describing? Who are these guys in the picture with you? They look like twins. That's because they are. They're my cousins, John and David. This picture was taken last time I saw them. So, how can you tell the difference? Is one taller than the other, or anything like that? Well, there's not really any obvious difference, except their voices, which are totally different. John is deeper, but somehow, I don't know, I always know which one is which, maybe because I've known them all my life. Right, I see. Bem, olha só então. Which picture is the girl describing? Which picture is the girl describing? Which picture is the girl describing? Qual imagem, né? Qual foto, qual figura a garota está descrevendo? Qual foto, qual imagem a garota está descrevendo? Who are these guys in the picture with you? Who are these guys in the picture with you? Quem são esses garotos, né? Quem são esses meninos na foto com você? Who are these guys in the picture with you? Quem são esses na foto com você? They look like twins. Eles parecem gêmeos, né? They look like twins. Eles parecem gêmeos. That's because they are. That's because they are. É porque eles são... They look like twins. They look like... Look like é parecer, né? Então, they look like twins. Eles parecem gêmeos. Ela fala... That's because they are. É porque eles são... They're my cousins. Eles são meus primos, John e David, né? John e David. This picture was taken last time I saw them. Essa foto foi tirada a última vez que eu vi eles. Esta foto foi tirada a última vez que eu vi eles. So, how can you tell the difference? So, how can you tell the difference? Então, como você pode dizer a diferença, né? How can you tell the difference? Como você pode dizer a diferença? Is one taller than the other or anything like that? Is one taller than the other or anything like that? Um é mais alto do que o outro? Tall vem de alto. Então, taller, mais alto. Então, um é mais alto do que o outro? Or anything like that? Ou alguma coisa do tipo? Bem, não tem, na verdade, nenhuma diferença óbvia, né? Na verdade, não tem uma diferença muito óbvia, né? Não tem uma diferença muito óbvia, na verdade. Exceto as vozes deles, né? Exceto as vozes deles. Which are totally different. As quais são totalmente diferentes, né? As quais são totalmente diferentes. John is deeper. John's deeper. A do John é mais profunda, né? Mais grave. Então, John is deeper. A do John é mais profunda, mais grave. But somehow, but somehow, mas de alguma forma, I don't know, I don't know, eu não sei, né? I don't know, eu não sei. I always know which one is which. I always know which one is which. Eu sempre sei qual é qual, né? Eu sempre sei qual é qual, quem é quem. Maybe because I've known them all my life. Maybe because I've known them all my life. Talvez porque eu conheço eles minha vida toda, né? Talvez porque eu conheço eles a minha vida toda. Right. I see. Certo. Entendi. Right. I see. Certo. Entendi. Bem, então essa aí foi a situação que você havia escutado, né? Eu tenho aqui a imagem com as três opções. Eu já sei que não é a letra A, porque ele tá conversando com a menina. E ele pergunta quem são esses na foto com você, né? Então, se pergunta quem são esses na foto com você, eu preciso ter a menina também na foto. E aí, eu teria a letra B e a letra C de opção. Só que na letra C, perceba que um deles é maior. Então, também não poderia ser essa, porque ela fala que nenhum deles é mais alto, né? Eles não têm uma diferença muito óbvia. Então, não seria a letra C. Então, por eliminação, né? Seria a letra B, ok? Então, a resposta mais adequada aí, a letra B, ok? Bem, então agora eu vou deixar o áudio aqui pra você escutar e praticar o seu listening. O mesmo áudio disponível pra download juntamente com a tradução, você encontra lá no blog, ok? E pra acessar o blog, tem um link aqui na descrição e fixado no primeiro comentário. Então, espero que você tenha gostado. Bons estudos e até o próximo vídeo. E aí, eu vou deixar a letra C. A letra C. Maybe because I've known them all my life Right, I see